Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do programa O Que Diz a Ciência, uma iniciativa da TV USP Piracicaba, que tem por objetivo aproximar a sociedade em geral dos pesquisadores e das pesquisas realizadas no âmbito da Universidade de São Paulo, aqui no campus Luiz de Queiroz, e entidades parceiras. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Eu acredito que você já ouviu falar sobre impressora 3D. Na verdade, teve uma época, alguns anos atrás, onde o assunto era uma verdadeira febre, e muitos makers, os chamados profissionais ou entusiastas, que gostavam de inventar e criar coisas em casa, acabaram aderindo a essa moda, a essa tendência de produzir conteúdo em casa, material em casa, novos objetos, novos utensílios, novas peças, a partir da técnica da impressão 3D. Mas você sabia que é possível aplicar a impressão 3D também na área de alimentação? E para matar um pouco da curiosidade sobre isso, e de que forma essa técnica, o emprego dessa tecnologia pode auxiliar nessa área, nesse ramo tão fundamental para a humanidade, que eu vou receber hoje dois pesquisadores da Exalc. O professor Pedro Esteves Duarte Augusto, que é do Departamento de Alimentos, Agroindústria e Nutrição. É isso, professor? E também a pesquisadora Bianca Maniglia, que é envolvida, é pós-doutora ou pós-doutoranda? Bianca, bom dia. Pós-doutoranda. Pós-doutoranda. Bom dia. Bom dia. E que trabalha numa pesquisa, junto com o professor Pedro, nessa área. Agora, eu quero começar esse programa agradecendo a vocês por aceitarem o nosso convite, claro, e perguntando de onde surgiu a ideia de aplicar o conceito de impressão 3D na área de alimentação. Então, bom dia de novo, Fabiano. Nós que agradecemos, na verdade, é uma oportunidade muito legal de poder discutir parte do trabalho que nós desenvolvemos no grupo. É sempre um prazer poder, enfim, externizar o nosso dia a dia. E esse tema, ele, na verdade, impressão 3D, ele vem sendo utilizada em muitas áreas, né? E nós vemos com bons olhos a área de alimentos, porque isso nos permite personalização, né? Por exemplo, tanto em termos mais divertidos, mais de formas diferentes de consumir. Então, por exemplo, eu posso fazer um alimento com formato específico, posso imprimir um chocolate, enfim, com a foto da minha filha e presenteá-la de aniversário, por exemplo, né? Então, ter toda essa abordagem, né? Mas também personalização do ponto de vista nutricional, sensorial. Então, posso ter um alimento que vai ter fins específicos, um consumidor que precisa de um nutriente específico ou que não pode consumir um nutriente específico, enfim. Então, nós vemos várias possibilidades, né? Então, acho que nós vamos discutir algumas delas hoje. Então, falando de um modo geral, a ideia é essa. Por que não, né? Ir numa loja e comprar aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Então, é mais ou menos esse o desafio que todos nós estamos... Legal. Agora, Bianca, como é que nasceu a ideia de estudar isso? Bom, a ideia inicial foi que as tintas alimentícias, que é o nome que a gente dá ao material que a gente utiliza nas impressoras 3D, nem todas elas apresentam propriedades adequadas para serem printadas. Algumas têm aquela característica mais líquida, outras não conseguem ser processadas na seringa. Então, por que não criarmos um ingrediente que possibilite que as tintas adquiram essa propriedade de ser printada, né? Impressa. E aí foi a ideia, vamos trabalhar com o principal ingrediente que já a dona de casa, a indústria, tanto exploram, que é o amido, e a sua capacidade de alificante, espessante. Então, foi essa a nossa ideia. Vamos melhorar as propriedades do amido, para assim a gente adequar as tintas alimentícias serem impressas. Legal. Agora, é interessante que muita gente que trabalha com isso, inclusive nós da TV USP já chegamos a fazer uma reportagem bastante ampla sobre essa questão da impressão 3D, visitamos alguns profissionais de Piracicaba, inclusive, que usam a técnica, para os mais diversos fins. Agora, o que chama muito a atenção do público leigo, na verdade, o que acaba despertando a atenção, é a impressora em si. Quer dizer, o equipamento de impressão acaba chamando muita atenção. Mas há muita tecnologia, na verdade, talvez mais tecnologia do que na impressora, está justamente no insumo que é utilizado para fazer essa impressão. E é em cima disso que se desenvolve a pesquisa que vocês têm tocado aqui na Exalc. Quais são os desafios, ou quais são as características importantes para um insumo que vai ser utilizado especificamente para uma impressão 3D? E quais são os grandes desafios de desenvolver esse material? Perfeito, Fabiano. Acho que você pegou no ponto. Se for avaliar, talvez a impressora 3D, ela nem é assim, é tão complexa quanto as pessoas imaginam, né? O grande desafio é como fazer, no caso, um alimento, ou enfim, outro material, utilizando os recursos e tendo a performance que é esperada. Então, por exemplo, é muito utilizado, vou dar um exemplo aqui, só para fugir um pouco de alimento, né? De uma tecnologia que está sendo bastante utilizada na área médica. Então, você vai fazer um pedaço de um osso que a pessoa perdeu, ou enfim, uma válvula para ser utilizada dentro do corpo de uma pessoa. Enfim, um material desse. Aí vem o ponto, como que material que eu vou usar, né? Ele tem que ter, ele tem que, não pode ser rejeitado pelo organismo, mas ele tem que ser fácil de ser impresso. E muitas vezes, essas características são antagônicas, né? Então, na área de alimentos, a mesma coisa. Primeiro ponto, tem que ser algo que possa ser comestível, né? Então, é preciso ter um material que seja um ingrediente alimentar normal, como que nós utilizamos. E a Bianca comentou que nós temos trabalhado com amido, né? Nós vamos discutir mais, mas enfim, o material é um ingrediente natural, né? E mais que, ele é difícil de ter uma boa performance durante a impressão. Então, por exemplo, para fazer um alimento, ele tem que, eu faço aquela forma, né? Que é a desejada e ela tem que ser mantida ao longo do tempo. Então, como que ele não vai colapsar? Como que ele não vai se deformar? Então, é basicamente esse o nosso estudo. Como obter ingredientes, materiais com performance adequada a esse fim. Mais do que simplesmente desenvolver a impressora em si, né? Legal. Agora, Bianca, vocês desenvolveram esse estudo aqui na Exalc, mas também você fez isso em parceria com instituições estrangeiras, passou um tempo fora do Brasil, estudando o que tem sido feito fora daqui também. Conta um pouquinho dessa experiência, conta e fala pra gente um pouquinho sobre em que pé, né? Qual o status das pesquisas nessa área a nível mundial? Bom, eu acho que, primeiramente, a gente tem que valorizar muito a pesquisa brasileira. Eu acho que eu cheguei na França e eu encontrei um departamento, toda uma estrutura muito boa, né? Mas eu vejo que a gente faz muito com o que nós temos, assim. Eu acho que a capacidade do pesquisador brasileiro em se adequar é incrível. Na França, no qual eu pude trabalhar nessa área de impressão 3D, acho que foi bem interessante as oportunidades, tanto de facilidade de compra de materiais, de equipamentos, e a facilidade também de divulgação do nosso trabalho, porque grandes congressos estão presentes ali na Europa. Então, eu tive uma oportunidade de divulgação do trabalho bem grande. E até colegas que trabalham na área de impressão 3D também. Então, eu pude ver nesses congressos e compartilhar os resultados obtidos. Só complementando o que o professor Pedro falou da impressora 3D, realmente é isso. A gente vê que ela tem vários parâmetros a serem trabalhados, mas o grande desafio nosso realmente está nesse alimento a ser printado, né? Porque, assim, eu consegui lá na França obter muito auxílio para entender como que era a questão das interações entre as camadas printadas, como que esse material printado, ele ficava na superfície. Então, tudo isso acaba tendo um grau de complexidade alto, que quando o consumidor chega o material ali pronto a ser printado, ele pode não ver quanto teve que ser desenvolvido para chegar naquele produto final, né? Então, a experiência foi principalmente essa. A França me possibilitou a divulgação do trabalho e conhecer outros equipamentos, análises e ter mais contato com pesquisadores dessa área. Legal. Agora, a ideia de desenvolver pesquisa nessa área aqui na Exalc, né? Ela nasceu a partir do conhecimento daquilo que já era feito fora daqui ou vocês foram descobrir aquilo que já vinha sendo pesquisado depois? Como é que surgiu a ideia de desenvolver essa pesquisa aqui na nossa unidade da USP? De certa forma, é juntar a fome com a vontade de comer, né? Então, o que acontece é que já há alguns anos, né? O meu grupo de pesquisa estuda os amidos de um modo geral, então, obtenção, caracterização, modificação para ter diferentes performances, e começamos a avaliar possíveis aplicações, né? Então, essa era uma aplicação que nós gostaríamos muito já há algum tempo de estudar. Nós já estávamos estudando, então, esse material, a tinta, entre aspas, né? Que seria utilizado. E, enfim, precisaríamos de um parceiro para começar o estudo com a impressão 3D desse produto, né? E, ao mesmo tempo, na França, né? Os nossos colegas, eles estavam começando a estudar também, né? A impressão 3D, mas precisavam também de pessoas com expertise em formar a tinta. Então, na verdade, nós juntamos esses conhecimentos, né? Juntamos as experiências para conseguir finalizar o projeto. Então, basicamente, esse foi, iniciou como sendo um projeto francês, né? Financiado pelo governo da França, onde a Bianca fez o pós-doutorado lá na França, e com períodos aqui no nosso laboratório, na Exalc. E aí, parte do trabalho foi desenvolvido lá, parte aqui. E nesse, juntando, né, todas essas experiências e, enfim, todas essas possibilidades, nós conseguimos chegar no objetivo final e que, de certa forma, continuamos também agora a desenvolver. Então, a Bianca voltou, ela trabalha agora conosco no grupo de pesquisa e nós estamos começando a fazer os estudos de impressão 3D aqui também. Muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos, não saia daí. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Nós estamos de volta com o programa O Que Diz a Ciência, hoje conversando com o professor Pedro e com a Bianca, pesquisadores aqui da Exalc, falando sobre impressão 3D de alimentos. Um assunto bastante curioso e muito legal. Se fosse você, permanecia conosco aqui mais um pouquinho. Professor Pedro, o senhor falou no final do primeiro bloco sobre grupo de pesquisa no qual tem desenvolvido esse trabalho. Fala um pouquinho, é o Grupo de Estudos em Engenharia de Processos, é isso? Fala um pouco desse grupo, como é que ele surgiu e quais são as atividades nos quais ele está envolvido. Ótimo. Então, esse é o grupo de pesquisa no qual eu sou responsável. Então, nós estamos na Exalc, uma das unidades da USP em Piracicaba. E nosso objetivo mais amplo é obter alimentos de melhor qualidade para que o consumidor possa consumir e ter, enfim, uma melhora na sua qualidade de vida, digamos assim. Então, para isso, são vários aspectos que estão por trás, propriamente, do alimento que nós temos que avaliar. E a maioria deles está relacionada com o processo. Então, como obter um processo que melhora os nutrientes, por exemplo, de um alimento? É um processo que reduz a quantidade de energia necessária, tem um impacto ambiental positivo, por exemplo. Então, uma nova tecnologia. Enfim, um produto com uma característica diferente. Então, nós temos diferentes linhas de estudo, diferentes pesquisas que são realizadas em assuntos até bastante distintos, mas o foco geral é sempre esse. Então, como melhorar um alimento a partir da modificação do seu processo. Então, nós temos feito, por exemplo, incorporação de nutrientes em produtos, e aí obtendo um produto estável, rico em nutriente, ou usado novas tecnologias para reduzir tempo de processo, custo de processo, gasto de energia. E essa tecnologia de impressão 3D, ela entra nessa nossa linha de pesquisa em dois aspectos. Um deles que é produzir, como a gente estava comentando no primeiro bloco, produzir os ingredientes necessários para que essa tecnologia funcione adequadamente, e estudar a própria tecnologia também, todos os parâmetros que nós temos que avaliar. Legal. Agora, Bianca, como é que se deu a escolha da matéria-prima? Quais foram os parâmetros que te levaram a escolher a matéria-prima para o desenvolvimento desses gés, dessas tintas aplicadas na impressão 3D? Bom, como o professor Pedro disse, era um projeto que iniciou ali na França, né? Um projeto francês. Então, a ideia foi trabalhar com o principal fonte de amido produzida na Europa, que seria o trigo ali. No caso, envolvendo a parceria com o Brasil e os estudos, né? A expertise do grupo do professor Pedro, a gente resolveu também utilizar um amido produzido no Brasil e bastante explorado na área, né? De alimentos, que seria o amido de mandioca. E aí que foi a ideia. Vamos trabalhar, então, com essas duas principais pontes de amido. Tanto o trigo quanto a mandioca, tentando auxiliar, né? Na produção e nos processos dos dois países, Brasil e França. E o professor Pedro já tinha uma expertise bem na área do amido de mandioca com os tratamentos com ozônio. Como ele falou, ele utiliza processos, diferentes processos, que podem trazer melhorias tão quanto ou até melhores do que já utilizadas nas indústrias convencionais, né? A gente tem visto tratamentos químicos que produzem resíduos, que chegam até a conter o amido com um pouco daquele reagente químico que não é interessante para o setor alimentício. E aí ele entrou com a expertise do tratamento com ozônio, que foi bem interessante para o nosso trabalho. Então, essa é a explicação para a gente trabalhar com essas duas pontes, trigo e mandioca. Agora, quais são as características mais importantes ou fundamentais, né? Dessa matéria-prima, para que ela possa ser empregada na impressão 3D? Com água, ele tem a propriedade de formar um gel, né? Falando assim, de uma forma bem simples. E esse gel é a matéria-prima que nós utilizamos para fazer o alimento impresso, né? O grande ponto é que esse gel precisa de características muito específicas para conseguir ser utilizado adequadamente durante a impressão, né? Então, por exemplo, na hora que ele vai ser impresso, ele tem que passar por um bico muito pequeno, onde forças muito grandes estão atuando ali, e ele tem que se deformar de uma forma bastante suave. Mas na hora que nós depositamos ele na superfície, começamos a fazer as diferentes camadas, o oposto tem que acontecer, ele tem que ficar paradinho lá e manter a forma. Então, parece algo simples, mas na verdade, às vezes, são propriedades físicas bastante complexas e às vezes até objetivos antagônicos. Então, esse é o nosso objetivo, como obter materiais capazes de fazer isso. Então, nós estudamos amido, existem vários grupos de pesquisa no mundo, estudando várias fontes, algumas com amido, outras também com proteínas, enfim. Nosso grupo estuda amido, e, por exemplo, como a Bianca comentou, do amido de mandioca, esse é um típico exemplo de amido que não funciona bem para impressão 3D. O amido de mandioca é muito legal para várias aplicações, mas para a formação de gel, ele forma um gel muito fraco. Então, a hora que você forma, enfim, a figura impressa, ela começa com o tempo a se deformar. Então, o que a gente fez, através de duas tecnologias, basicamente, o ozônio, que a Bianca comentou, e também uma tecnologia de aquecimento a seco, que a gente chama. Então, combinando essas tecnologias, todos os parâmetros de processo, enfim, nós conseguimos que o amido de mandioca tivesse uma boa performance. Então, isso é interessante, porque não só desenvolve esse ingrediente, como abre um leque de oportunidade, por exemplo, para a produção de amido de mandioca. Então, é mais uma aplicação que é agregada à cadeia produtiva. Isso tem impacto, desde lá, do produtor da mandioca. Então, são coisas que são interessantes de serem comentadas também. Agora, professor, analisando do ponto de vista de viabilidade econômica, claro que, durante o período de pesquisa, se trabalha com pequenas quantidades, até para estar desenvolvendo ainda matéria-prima, material, e, com certeza, os custos são diferenciados. Mas, levando em consideração a complexidade do processo, e as possibilidades de aplicação, o senhor acredita que é possível, ou é relativamente fácil se alcançar uma escala que torne isso viável economicamente para a aplicação. O senhor deu alguns exemplos no começo do programa, falando, por exemplo, sobre, às vezes, até um uso recreativo para alguma atividade, uma festa, um presente, ou coisa do gênero, mas eu acredito que, também, na área de saúde, as aplicações são muitas. Como é que o senhor vê a questão da viabilidade econômica do emprego da técnica a médio e longo prazo? É, longo prazo, eu não tenho nem dúvida. O ponto aqui é se estamos falando a curto ou a médio prazo, né? E eu estou sendo otimista nessa avaliação pelo seguinte. Nós trabalhamos com várias tecnologias, tá? E cada uma tem um ciclo diferente. Tem tecnologia que nós estamos estudando que eu sei que é para daqui a 10, 15 anos, entende? Esse não é o caso da impressão 3D. Então, nós estamos falando de algo que tem crescido muito rápido, tem um ciclo muito rápido, na verdade, a impressão, por exemplo, usando chocolate, massas alimentícias, né? Fazendo macarrão, alguns alimentos, assim, mais simples, isso já é realidade, embora ainda com custo relativamente, enfim, não é um produto normal, digamos, é um produto especial, correto? Então, justamente, ó, fiz uma festa, como você comentou, uma confraternização e quero fazer um produto especial. Tudo bem, isso é possível, né? Mas, se isso já é possível, você vê que o custo, ele vai sendo reduzido com o uso da tecnologia, isso é típico, né? E o ciclo tem sido muito rápido. Então, assim, estamos falando realmente de uma tecnologia que em pouco tempo estará disponível para o consumidor. O outro ponto, eu acho importante, aquilo que a gente comentou e que nós gostamos de explorar, é justamente o potencial para fins específicos, né? E aí, para esses fins, enfim, é um produto diferente, eu acho que o custo já é bastante aceitável, isso já é algo bem possível, né? Então, por que não? Vou dar um exemplo aqui, né? Você está em um hospital e cada leito tem um paciente que tem uma necessidade específica do ponto de vista da medicina, mas também de alimentos. Então, o que ele precisa ingerir, né? Ou até, de repente, medicamentos que ele tem que tomar. Então, por que eu não posso, talvez, juntar essas duas coisas e imprimir na hora para aquele paciente um alimento específico, com toda a especificação que ele precisa, entre alimentos, remédios e tal? Então, claro que essa não é a nossa área, né? De estudo, a medicina, a aplicação disso, mas a nossa função é fornecer essas soluções tecnológicas para que os profissionais daí a utilizem da forma que for melhor cabível em cada caso. Mas, então, tentando finalizar aqui a pergunta, né? Que eu vou respondendo. Eu acho que é algo bem, realmente, em pouco tempo nós vamos ver isso. Tá? Porém, deixa eu só finalizar, né? Agora eu lembrei, um aspecto importante é, a princípio, eu estou falando desse tipo de alimentos, um pudim, enfim, não estou falando em imprimir um hambúrguer, né? Apertar um botão, isso aí é um hambúrguer, um pão, uma carne, enfim, aí um alimento do jeito que nós o conhecemos, né? Eu acho que nem é o objetivo no primeiro momento, porque a complexidade disso aí, estamos falando realmente muito lá para frente, né? Mas por que não um prato, algo assim, mais direcionado, ok? Legal. Agora, Bianca, eu acredito que por conta aí do distanciamento social gerado pela pandemia, vocês encontraram novos desafios para o desenvolvimento da pesquisa. Como é que foi trabalhar essa pesquisa no decorrer desse ano com todas as limitações que foram impostas por conta da pandemia? Sim, isso foi um grande problema. Quando eu retornei da França, lá começou o lockdown e eu cheguei no Brasil e estava iniciando. Então, o Pedro falou, você topa continuar essa pesquisa aqui com a gente? Foi quando eu entrei no grupo de pesquisa e teve a compra da impressora 3D. A gente já tem projetos que foram enviados, ideias bastante ainda discutidas pelo nosso grupo, mas a gente não conseguiu ainda um processamento, né? Desse material. Então, ela teve um grande impacto. O que a gente tem feito atualmente, além de estudar bastante, né? A área de pesquisa sempre é isso, se renovar, trocar ideias com outros pesquisadores, além também da gente utilizar esse tempo da pandemia para a divulgação dos nossos trabalhos que estavam ali guardadinhos, né? Então, a gente, como o Pedro falou, a gente fez modificação com ozônio e modificação com aquecimento a sebo. Quando eu retornei ao Brasil, a gente conseguiu fazer essas modificações combinadas, que deram resultados bem interessantes. Então, a gente conseguiu trabalhar esses dados, esses resultados e enviar para revistas científicas, né? Então, a gente está utilizando esse tempo para a divulgação dos nossos trabalhos, dos nossos resultados. E a gente também tem tido reuniões no nosso grupo de pesquisa discutindo novas ideias, novos ingredientes. Complementando o professor Pedro com uma ideia bem legal na impressora 3D, além da geometria, na personalização, é a área de texturização. Já tem sido visto que a impressora 3D é capaz de texturizar o alimento. O que ele comentou também da área de hospitais, é bem interessante você criar aquela textura adequada para a pessoa conseguir mastigar aquele alimento, decolutir aquele alimento. Então, está aí outra aplicação bem interessante para a impressão 3D. Muito bom, muito legal. Parabéns pelo trabalho, pela persistência, perseverança nesse tempo e pelos resultados obtidos até aqui. Quem quiser obter mais informações sobre o trabalho do grupo, sobre a pesquisa de forma específica, como é que pode proceder, Bianca, professor Pedro? Eu acho que na página da Exalc, a informação do nosso grupo tem o meu endereço, tem o link para o site do grupo também. mas acho que de um modo geral, algo que nós fizemos agora também, estamos tentando de alguma forma transmitir, nós criamos, por exemplo, o Instagram para o grupo de pesquisa, G2P underline USP, e lá nós tentamos fazer justamente essa interface entre os nossos estudos científicos e tentar transformar isso numa linguagem mais geral para que o consumidor, para que o empresário e para que nossos colegas também entrem em contato com essas, enfim, essas pesquisas que nós temos feito e aí possamos fazer novas redes, novas colaborações, novas ideias de projeto. De repente, pode ser um primeiro passo ali para você ver o que nós temos feito e a partir daí podemos conversar de diferentes formas. Isso. Muito bom. Quero agradecer mais uma vez Bianca, professor Pedro. Obrigado por aceitarem o nosso convite para participar do programa O que diz a ciência? Agradeço também a você que assistiu mais essa edição, lembrando que tudo que nós produzimos é feito para você. Então, suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões e seus comentários são sempre muito bem-vindos. Utilize os nossos perfis nas redes sociais para enviar sua contribuição. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter e também na página da Exalc, que é exalc.usp.br. Nós nos encontramos na próxima edição do programa O que diz a ciência? Um abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.